Alho poró, conheça seus benefícios. Rico em nutrientes, de acordo com nutricionistas, uma colher de sopa de alho poró, cerca de 4,8 calorias, 1,04 gramas de carboidratos, 0,21 gramas de proteínas, 0,38 gramas de fibras alimentares e 0,01 gramas de gordura. Confira alguns de seus benefícios, segundo os profissionais. Combate gripes e resfriados. De acordo com nutricionistas, o alho poró auxilia no trato respiratório, aliviando sintomas de gripe e resfriados, já que possui propriedades antibacterianas naturais. Auxilia na redução do colesterol. Como todo alimento rico em fibras, ele ajuda na redução do colesterol ruim, conhecido como LDL. Ajuda na perda de peso. Novamente, a presença das fibras garante este efeito, garantindo uma sensação de saciedade por mais tempo, atuando no controle e manutenção do peso corporal. Combate os radicais livres. De acordo com profissionais, o alho poró é um alimento rico em antioxidantes, como polifenóis, que combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e doenças crônicas. Auxiliam no bom funcionamento intestinal. Outro efeito garantido pelo seu teor em fibras. Ele permite que o intestino funcione regularmente. Promove a boa saúde ocular. Este alimento auxilia na saúde da visão, pois contém luteína e zeaxantina, substâncias que protegem o tecido do olho da oxidação e envelhecimento, informa os nutricionistas. Melhora da imunidade. Conforme os profissionais explicam, o alho poró é considerado um alimento prebiótico, alimentando as bactérias positivas e ajudando na melhora da imunidade. Ação anti-inflamatória. O alho poró contém a vitamina K, substância que auxilia na prevenção de doenças inflamatórias crônicas. Assim como na calcificação das artérias. Ideal para ser consumido na gravidez. Por conter ácido fólico, é um ótimo alimento para ser consumido na gravidez. Momento em que essa vitamina é muito importante para a formação do sistema nervoso do bebê. Garante uma pele saudável. Este efeito é garantido pela combinação de vitaminas A, C e E. Além da presença de beta-caroteno no alimento. Causando um efeito poderoso na proteção da pele dos danos causados pela exposição aos raios solares. Para ossos mais fortes. Por conter quantidades significativas de vitamina K. O alho poró garante ossos mais fortes. Já que esta vitamina ativa a osteocalcina. Proteína que proporciona maior saúde óssea. Estimula a libido. Conhecido por suas propriedades afrodisíacas. Este alimento possibilita aumento da libido. Além de auxiliar no tratamento da infertilidade. Além de ser um sabor marcante. Adicionar o alho poró a sua rotina alimentar. Pode garantir benefícios incríveis para a sua saúde. Não perca mais tempo e comprove sua ação. Como consumir o alho poró. Utilizado principalmente como ingrediente adicional em uma receita. O alho poró pode ser consumido de diversas formas. De acordo com nutricionistas. É possível utilizar as folhas em sopas, caldos e sucos. Já a parte branca pode ser cortada em anéis. E utilizada como tempero natural. Em todos os tipos de pratos. Desde carnes, peixes, frango, arroz, sopas, saladas. E até como tempero do feijão. Assim sugerem. Tchau.